Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Salmo 73, verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Esse é o último verso do Salmo 73, um salmo escrito por Azaf. Azaf era um levita que atuava como músico e líder dos cultos no santuário durante o reinado de Davi. E o Salmo 73 trata de um problema que é mal compreendido por muitas pessoas. Por que os justos sofrem enquanto parece que os ímpios prosperam? Segundo Dennis Allen, esse salmo é um dos mais importantes textos da Bíblia sobre a dificuldade em entender as injustiças dessa vida. Então ele diz que para entendermos esse salmo, deveríamos prestar atenção em duas importantes frases de transição. A primeira é, com efeito, e está no verso 1. Ali Azaf escreve, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. A segunda frase é, quanto a mim, e essa está no verso 2 e 3. Ali Azaf escreve, quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Essas duas declarações nos mostram que Azaf enfrentou um tremendo conflito para compreender esse assunto. Se Deus é bom para os fiéis, por que muitos fiéis sofrem e muitos ímpios não sofrem? Por isso, ele confessa que quase abandonou a sua fé, e ele deixa isso muito claro nos versos 13 e 14. Ele chegou às profundezas de uma crise espiritual. Para ele, o que adiantava servir a Deus, se os inocentes sofrem e os maus prosperam? Porém, aqui temos um ponto muito importante. Azaf só escreveu esse salmo depois de resolver as suas dúvidas. Ele diz que, se tivesse falado durante a sua crise, teria levado outras pessoas a abandonarem o Senhor. Então, com humildade, reconhecendo as suas próprias limitações, ele teve bom senso para buscar as respostas de Deus antes de falar. Então, ele aprendeu que a justiça divina não é imediata, mas é certa. Que quando ele olhasse para o fim daqueles que sofreram, mas foram fiéis, e o fim daqueles que não sofreram, mas foram infiéis, ele não teria motivo algum para invejar os arrogantes e rebeldes. Azaf aprendeu que recompensas imediatas e prosperidade garantida nessa vida para os servos de Deus é um perverso engano, e que as injustiças nessa vida não negam a justiça divina. Isso nós precisamos compreender também. Ao ele fazer essa declaração, ele está afirmando que agora ele não precisava ver a justiça de Deus no dia a dia, pois ele aprendeu a confiar no Senhor e esperar ele agir no momento determinado na sua soberania e sabedoria. Eu não sei qual é a sua batalha espiritual hoje, Não sei se no seu coração paira alguma dúvida sobre o amor, o cuidado e a justiça de Deus. Não sei se você tem também no seu coração dúvidas como Azaf as teve em um momento da sua vida. Porém, uma coisa eu sei. Quanto mais junto você estiver do Senhor, mais Ele vai tornar os seus caminhos conhecidos a você, e mais fácil será você atravessar os desertos dessa vida sem tirar os olhos da eternidade e de tudo aquilo que o Senhor está reservando para os que permanecerem ao seu lado, sob qualquer circunstância. Então, se você quer reafirmar a sua fé e a sua confiança nesse Deus, eu quero orar por você. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, muitas vezes não entendemos as aparentes injustiças dessa vida. Às vezes olhamos para aqueles que não temem ao Senhor e eles são prósperos. Muitas vezes eles têm saúde, têm bens materiais, têm influência grande. E às vezes olhamos para aqueles que são tementes ao Senhor e eles estão sofrendo, estão passando por lutas, dificuldades. E a princípio, Pai, às vezes somos levados como Azaf em um momento da sua vida, até mesmo a duvidar da existência de um Deus que realmente cuida e de um Deus que realmente ama os seus filhos. Mas obrigado, Senhor, pela revelação que o Senhor deu a Azaf, pela compreensão que ele teve após entrar num íntimo relacionamento contigo. Ele conseguiu ver que o Senhor é justo, que o Senhor não privilegia uns e desprivilegia outros, de que o Senhor tem um propósito para todas as coisas e de que, ao final, o Senhor valerá a Tua justiça e a Tua fidelidade para com aqueles que o temem, para com aqueles que o buscam, para com aqueles que esperam no Senhor, independente das circunstâncias. E o que precisamos, Pai, entender é que nós precisamos saber esperar, porque no momento certo o Senhor vai agir. E que a gente tenha essa compreensão hoje, independente do problema que estamos passando ou enfrentando, que a gente consiga olhar para o Senhor com olhos que vão além das nossas necessidades hoje, olhos que nos projetem para a eternidade, quando, enfim, Pai, estaremos livres para sempre de todas as nossas lutas e dificuldades. Que o Senhor nos prepare, então, para mais um dia de batalhas e que esse seja um dia de bênçãos e de vitórias. É o que nós te pedimos ao nos entregarmos em Tuas mãos e o fazermos em nome de Jesus. Amém. Esse maravilhoso Deus é o Deus que você precisa confiar. Olhe para Ele sempre com os olhos da eternidade e deixe Ele guiar a sua vida hoje, independente da circunstância que você está passando ou vivendo. Vai ser melhor passar com Ele do que sem Ele. Que Deus te abençoe. Se você tem um pedido especial, deixe abaixo aí, vamos orar por você. Se você quer compartilhar com um amigo essa mensagem, envie para um, dois, três, quatro, cinco amigos. Abençoe outras vidas também. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.